Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O inquérito da Polícia Federal é o seguinte, além do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, uma das 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no inquérito do golpe, mais dois sacerdotes católicos são citados no relatório final da Polícia Federal sobre a investigação. No documento, a polícia menciona um encontro entre Jair Bolsonaro e o padre Genésio Ramos, no dia 12 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o padre foi recebido por Bolsonaro e, diante do espelho d'água do local, nessa imagem que a gente está vendo, fez uma oração que, na avaliação da Polícia Federal, teria incitado a realização de um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas. Em entrevista hoje ao portal UOL, Bolsonaro se disse vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada caso tenha prisão decretada ao final do processo penal. Aspas. Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos. Não teria voltado. Fecho aspas. Bolsonaro também admitiu ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas, mas que a ideia logo foi abandonada. Aliás, esse é um ponto central dessa investigação. É tratada como tentativa de golpe o simples uso, o simples acionamento de dispositivos da Constituição. O uso do estado de sítio, o uso do artigo 142, por mais diversas que sejam as interpretações sobre esse artigo, mas o simples fato de pessoas terem se juntado para discutir se valia a pena ou não acionar um artigo da Constituição já é considerado pela Polícia Federal nesse relatório como um movimento golpista. Então, daqui para frente, qualquer presidente da República que cogitar, que consultar algum assessor sobre usar o estado de sítio, por exemplo, vai ser considerado golpista? Vai ser sintoma de que ele está planejando um golpe de Estado? Pelo relatório da Polícia Federal, é disso que se trata. Bolsonaro cogitou, como ele próprio falou nessa entrevista, cogitou usar artigos da Constituição para colocar fim àquela crise que se estabeleceu em 2022, com questionamentos ao resultado do processo eleitoral, mas só por ter pensado isso, por ter consultado aliados sobre isso, já foi considerada uma tentativa de golpe de Estado. O uso de dispositivos que, repito, faço questão de repetir, estão na Constituição. É disso que se trata a suposta tentativa de golpe de Estado que é citada pela Polícia Federal. Jayzy, e essa outra informação que trouxemos de mais religiosos envolvidos, padre que fez oração também é considerado golpista? Não, é assim, é uma acusação completamente tapafúrgia. Vale lembrar que é o padre Paulo Ricardo, também muito famoso na internet, enfim, ele tem um apostolado de oração, enfim, de cursos, que é de interesse católico. E o padre Genésio Ramos. Eu entrei na rede social do padre Genésio Ramos, e um dos posts é em prol da anistia do 8 de janeiro. Então, tendo em vista o Brasil que nós vivemos, é quase um crime, padre, o senhor colocar na sua rede social que você defende que pessoas que não tiveram acesso ao devido processo legal sejam anistiadas dentro do Estado brasileiro. Bom, o que eu quero falar aqui é em relação ao padre José Eduardo, porque ontem no Oeste Sem Filtro, nós recebemos aqui na casa o advogado desse padre, o nome dele é Miguel Vidigal. E o Miguel Vidigal, ele estava em Brasília, né, por conta desse processo com o padre. E a primeira coisa que ele trouxe pra gente é que ele recebeu esse relatório de 800 e poucas páginas da PF, primeiro no WhatsApp dele, e aí ele acessou o sistema do STF e o relatório ainda não estava lá. Então, a primeira pergunta que se faz é, como que esse relatório sigiloso da PF vaza dessa forma, que primeiro vai pra uma rede social, primeiro outras pessoas têm acesso, e dentro do sistema formal do nosso país, o sistema do STF, o processo, né, a investigação ali, o relatório da PF, não aparece. Primeira pergunta é essa e é muito curioso que esse tipo de coisa aconteça no nosso país. O advogado dele, o Miguel Vidigal, também está dizendo que as acusações feitas ao padre José Eduardo não tem respaldo na lei, não tem respaldo sequer na esfera da realidade. Eles estão, ele diz que ele ainda não terminou de ler o relatório, mas que o relatório é muito confuso e que ele está sendo acusado de deduções. Então, eu deduzo que o padre fez uma oração e que isso incitou tal coisa. Basicamente isso, o relatório. Eu deduzo que o padre fez atendimento espiritual, um dos pontos principais é esse, o padre encontrou-se com o Jair Bolsonaro. O ponto é que, primeiro, ele é padre, ele faz atendimento espiritual e é isso, a função dele é essa. Ele está aqui na Terra para isso, para atender pessoas que o procurem. Inclusive, se o Alexandre de Moraes procurar o padre, eu tenho certeza absoluta que ele atenderá. E aí, ele fez esse atendimento ao Jair Messias Bolsonaro, não só agora, na ocasião de 22 e tal, mas, por exemplo, na facada. O padre, em 2018, na facada do Jair Messias Bolsonaro, encontrou com o presidente para dar atendimento espiritual. E aí, ele trouxe essas informações. Mas o que me chamou bastante a atenção é que o padre, ele já deu atendimento espiritual ao Rodrigo Maia, por exemplo, que é a oposição, que não tem relação alguma com o Bolsonaro, com a direita, com nada. E que o padre esteve, a convite do Rodrigo Maia, no jantar de posse do Alexandre de Moraes, que foi oferecido ali pelo Maia. Então, eles estão tentando criar toda uma narrativa em cima desses padres, em cima do Bolsonaro, para falar que foi um baita de um golpe. E, de novo, a sensação que eu tenho é que eles assistem a Revista Oeste. Porque quando a gente falava sempre assim, da bolinha de gude, com bolinha de gude, com terço, com bíblia, então, eles resolveram deixar a fábula um pouco mais criativa. Bom, professor Suano, e foram várias informações aí, né, que a gente trouxe num pacote só. Vou dividir, fracionar. Queria ouvi-lo sobre o outro tópico da entrevista do ex-presidente Bolsonaro, que é ele falando da possibilidade de se refugiar em embaixada. E aí, faço questão de dizer, até para quem não leu a entrevista na íntegra, que ele foi perguntado sobre isso, né? Não foi o próprio Bolsonaro que tomou a iniciativa de dizer isso. Ele foi questionado sobre se iria e deu aquela resposta que eu li. E ele disse que refúgio em embaixada é coisa de quem é perseguido político. O que te pareceu a resposta, professor? Foi maravilhoso a forma como você apresentou, Brau, porque deixa muito claro, muito clara, melhor dizendo, a má intenção do UOL na maneira como eles colocaram a notícia e a maneira como eles conduziram a entrevista. Eles induziram o Bolsonaro a dar uma resposta sobre uma pergunta que eles estavam fazendo acerca de se refugiar em algum lugar. Ele disse, olha, quando alguém é perseguido num país, ele se refugia. Ele não disse, eu vou, mas o que está na... Mas ele já produz a manchete e o Bolsonaro não descarta se refugiar em embaixada. Não descarta. Veja, não descarta. Ele já está colocando a possibilidade que o Bolsonaro está cogitando, logo, ele já está admitindo de alguma maneira que vai acontecer algo com ele, logo, pelo fato de ele estar envolvido diretamente. Em síntese, o que o UOL está fazendo aí é algo sujo. Ele não pode fazer isso, mas ele está tentando levar a possibilidade. Quanto ao que o Bolsonaro falou, ele disse, olha, se refugiar em embaixada, é um instrumento que é utilizado porque eu estou perseguindo. Mas eu não estou dentro desse escopo, desse universo. Porque se eu quisesse me refugiar, eu teria ficado nos Estados Unidos. E é fato. Na hora que ele quiser ir para os Estados Unidos, a partir desse bendito mês de janeiro desse ano maravilhoso, chamado 2025, que quando mudar o governo nos Estados Unidos, certamente ele terá toda a guarida que for necessária. lá porque se sabe nos Estados Unidos o nível de perseguição que ele está sofrendo, bem como a direita no Brasil. Simplesmente foi uma indução. Qualquer indivíduo que ler a entrevista vai dizer, o Bolsonaro não falou isso, ele não cogitou, ele não refletiu sobre essa possibilidade. Muito pelo contrário. Ele disse apenas que está dentro da lógica de alguém que é perseguido dentro de um país que tem um autoritarismo instaurado. Mas ele não disse que ele está sendo perseguido, ele nem disse que ele ia, ele não disse nada. Que ele está sendo perseguido, ele falou. Mas ele não disse que estaria dentro de uma condição como essa. Foi muito boa a maneira, muito boa a maneira como você apresentou. Porque deixa a má intenção dual explícita. E mais uma vez, o que nós estamos encontrando é simplesmente a narrativa que tem que ser feita para limpar do país, da perspectiva dele, que no nosso caso é retirar o limpo para colocar o lodo. Eles querem colocar o lodo, retirar aquilo que é limpo para que eles possam dar continuidade ao seu projeto de poder. No caso do padre, por exemplo, olha que coisa absurda. Um padre não pode se encontrar com o presidente da república e dar a benção para todos aqueles cidadãos que lá estavam diante do presidente ouvindo. Mas, no entanto, padres no Brasil podem entrar na internet e botar suas imagens de formas estranhas. Para isso, pode. Isso não é nem crime, isso é democrático. Porque esse padre está apenas exercendo o seu direito de expressar os seus desejos. Talvez seja isso. Ou seja, a subversão está completa. E cadê a CNBB, né? Vamos perguntar, vamos perguntar, cadê a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil? Mas posso falar só, fazer só um comentário sobre a CNBB, que uma vez até eu e a Geisa a gente teve uma discordância. A CNBB, ela é uma associação. Ela não representa a Igreja Católica. Infelizmente, os bispos que tomaram conta da direção da CNBB como sendo uma associação que dá assessoria à Igreja Católica no Brasil, aqueles que tomaram conta, que não são a maioria, por incrível que pareça, são de esquerda, são progressistas, adoram a teologia da libertação, parte expressiva, e fazem com que a CNBB só se manifeste para aquilo que não presta, ao invés de se manifestar para aquilo que deveria estar de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Porque é para isso que eles criaram essa associação de bispos e cai entre nós. A hierarquia da Igreja Católica termina com o bispo. O ré que nem é general. O ré, só a ser bispo, não sei o quê, não sei o quê, é como ir para o generalato. É bispo, é o máximo. E reúne aqueles bispos que ali tentam entender as questões que afetam a Igreja Católica para lhe dar assessoria necessária de acordo com a consulta que pode ser feita. Não apenas foram tomados, como se acharam no direito, esses que tomaram a CNBB, de ficar fazendo manifestações políticas que não cabem a eles. Algo mais, Geisy? Só uma coisa para a gente deixar o registro na nossa audiência, de que é de fato uma perseguição política aos padres, ao Bolsonaro, enfim, às pessoas ali da direita, é que em 2022, lembram daquela história do Telegram, que saiu do ar e tal, e foi bastante emblemático, uma vez que o Telegram é justamente a rede social que surgiu como a voz da liberdade e ele foi censurado aqui no país. O padre Paulo Ricardo, que é um dos iniciados nesse inquérito, na época entrou para uma lista do STF. Então, além de ter o canal derrubado, ele entrou para uma lista do STF, e essa lista dizia que aqueles nomes tinham que ser vigiados, tinham que ficar sob supervisão do STF, e aí a gente não entendeu o porquê até hoje, né? Então, assim, é perseguição religiosa. E eu faço ainda outra pergunta. Não entra na parte de, não só perseguição política, aliás, mas de perseguição religiosa, porque você não pode ter o seu credo. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, já cansou de ir ao Congresso, em audiências, defender a vida, defender bebês no ventre. Então, assim, é uma perseguição a todos os valores e ideias que a direita defende aqui no nosso país. Ô, Brown, eu tenho uma dúvida. Alguém assina esse relatório final da Polícia Federal, ou é o órgão que assina? Porque eu estou perguntando isso, porque eu estou muito interessado em saber quem escreveu. Porque eu gostaria de sugerir para que vire escritor de novela. Porque, assim, a capacidade de criar coisas, de imaginar coisas... Aliás, eu acho que é uma concorrência desleal com o gabinete do TSE, que tinha que usar a criatividade contra o Oeste, né? Então, assim, pô, essas pessoas estão no emprego errado, vai trabalhar em televisão. Tem uma solução para isso. A solução para a defesa desses padres é a seguinte. O advogado, no momento da defesa, ele tem que fazer a seguinte oração. Adjurite, espíritus daquissime, perdeu onipotente. Espíritos malignos, saiam em nome de Deus. Porque se o padre jogar água benta lá, o que vai sair de demônio de lá, está cheio de demônio lá, que precisa sair rapidamente daqueles corpos imundos, viu? Então, primeiro o C... Aí vem o blog do Noblá e diz, após um jantar, Dias Toffoli chamou Bolsonaro numa conversa a dois. Sozinho. E o Bolsonaro ficou em silêncio, e o Toffoli teria dito, presidente, e olha, o Ricardo Noblá passa o final de semana com o Toffoli, convivendo socialmente com ele. O senhor acredita mesmo que se houver um ato de força, os generais deixarão o ex-capitão assumir? Bolsonaro disse que jamais passaria a faixa presidencial para Lula, admitiu que temia ser preso, que os filhos eram alvo de perseguição, e o Toffoli teria sugerido que ele viajasse para o exterior, coisa que, aliás, ele fez. Vem cá, se aconteceu dessa forma, é prevaricação o nome disso. O Toffoli vai ser incluído no inquérito? Por sugerir, diante de alguém que externou o desejo de um golpe, que o ideal era ele fugir e picar a mula para o exterior? Como é que fica? Agora, o Brasil não pode ser levado a sério. Por isso que, quando falam que a Marinha pensou em colocar os tanques na rua, imediatamente eu consegui, com as minhas fontes, afinal de contas, eu fui homenageado pela Marinha. Eu tenho a medalha de honra ao mérito lá de Itamandaré. Então, eu sei do que estou falando, eu tenho fontes quentes na Marinha. Eu consegui a foto do tanque que eles quase mandaram para a rua. São provas inequívocas de que a Marinha estava prontinha para o golpe. Então, meus amigos, não dá para levar a sério o Brasil, né? Um país que, cá entre nós, Will Smith, entra em relatório da PF. Aliás, eu pulei, já falei do assunto do dólar, né? E deixei de fora um isentão. Então, eu peço desculpas para voltar a esse assunto rapidinho, porque eu não posso deixar passar batido nisso, não. Lula e seu consórcio de puxa-sacos vão destruir o Brasil. Até sua saída, o dólar chegará a 10 reais, porque o PT é um partido irresponsável, ganancioso e corrupto. No consórcio de seus apoiadores da mídia e academia, serão dadas mil desculpas para a devastação do país. Escreveu Luiz Felipe Pondé. O mesmo que escreveu isso aqui. Entre Bolsonaro e Lula, petista é o menos ruim. Só ignorantes pensam que presidente é um conservador, como o Trump tampouco é. Pondé, você fez o L. Nós lembramos o que você fez no verão passado e você é cúmplice, portanto, de toda essa lambança, de toda essa cagada que vocês apontam agora. E o valor econômico diz que o 8 de janeiro e o atentado à bomba, olha só, o atentado à bomba, a Janja já destruiu essa narrativa, Globo. Foi um bestão que se matou com fogos de artifício. Legitimam o STF para censurar as redes sociais. Ou seja, na cabeça dessa turma está tudo justificado para virem com censura atrás de censura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau.